Bom dia a todos e a todas que estamos acompanhando pelo canal do YouTube. Gostaríamos de cumprimentar os convidados que estão aqui conosco, a professora Vivian Vanessa França, o professor Amadeu Moura Bego, o professor Dr. Marlon Caetano Ramos Peçanha, a professora Daiane do Prado Pinheiro, que é mestranda no nosso Prof.QI, e os discentes, as discentes do curso de licenciatura em Química da Unesp de Araraquara, Marcele Terrom Leopoldino e Giovanna Pelaroli da Silva. Deixamos aqui registrado um agradecimento a essa comissão organizadora, professora Vivian, professor Marlon, a mestranda Daiane e as discentes Giovanna e Marcele. Nosso muito obrigado por toda a colaboração e dedicação de vocês. E é com grande satisfação que iniciamos o primeiro dia do ciclo de palestras do Mestrado Profissional em Química Polo Unesp de Araraquara. Esse ciclo de palestra tem como objetivos apresentar o programa de Mestrado Profissional em Química Prof.QI para os professores da rede pública e privada e para os alunos de graduação dos cursos de licenciatura em Química, que serão nossos futuros professores. E também aproximar as escolas do nosso programa de mestrado. Hoje teremos, além dessa abertura, a apresentação de uma palestra com o professor Amadeu. Esse evento ocorrerá em quatro dias, hoje e nas próximas três quintas-feiras, das oito às dez horas da manhã, aproximadamente. Com apresentações, hoje de uma palestra, dia um do nove, uma mesa redonda, dia oito do nove, um compartilhamento de experiências de aplicação de produtos didáticos do Prof.QI na educação básica, e dia quinze do nove, uma última palestra e um encerramento. Desejamos a todos um ótimo evento, e que as pessoas que estão aí acompanhando de forma síncrona pelo canal do YouTube, possam aproveitar enviando as perguntas que podem ser feitas pelo chat durante a apresentação, e nós responderemos logo em seguida. Nessa abertura oficial, chamamos para o seu pronunciamento a professora doutora Vivian Vanessa França, que é docente do programa desde a sua criação, e desde novembro do ano passado, está como coordenadora do programa de mestrado profissional em Química do Polo Unesp Araraquara. Professora Vivian? Bom, bom dia a todos e todas, tanto que se encontram aqui com a gente na reunião do MIT, como aqueles que nos acompanham no YouTube, no canal do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. É uma grande satisfação participar deste primeiro ciclo de palestras do Prof. Ki, da Unesp. Eu acredito que este evento vem em um momento bastante oportuno, e tem muito a contribuir, especialmente nesse cenário atual, em que a nossa educação, em todos os níveis, está bastante fragilizada, não apenas pelos efeitos da pandemia, mas pelos constantes ataques, cortes de recursos. Então, é importante esse tipo de evento. Nesse sentido, então, eu gostaria de parabenizar o grande esforço de vocês, a dedicação da professora Priscila, do professor Marlon, da dissente do Prof. Ki, a Daiane, das alunas de licenciatura em Química do IKEA, Marcela e Giovanna, pelo excelente trabalho na organização deste evento, inclusive pelo formato diversificado com que propuseram o evento, com palestras, mesa redonda, participação dos egressos, A excelente escolha dos palestrantes, que eu tenho certeza que trarão nessas quatro quintas-feiras, temas importantes, relevantes para os professores que estão atuando na educação básica, em especial no ensino de ciências, no ensino de Química. O professor Amadeu, que será o nosso primeiro palestrante nesta quinta-feira, irá trazer um histórico detalhado, com as principais contribuições do Prof. Ki, mas, neste momento, eu gostaria de ressaltar algumas informações mais pontuais e relacionadas ao processo seletivo do Prof. Ki, para aqueles professores que estão nos acompanhando e que, eventualmente, tenham interesse no mestrado profissional. Bom, o Prof. Ki foi desenhado para esses professores, voltado para o público-alvo, são os professores atuando na docência em Química, na educação básica, no ensino médio. E isso, tanto na rede privada, quanto na pública, né? Então, não há uma restrição apenas à rede pública. Não é necessário, inclusive, ter formação em Química na graduação, né? Apenas em áreas correlatas, a exigência é que esteja em pleno exercício da docência em Química. É um mestrado gratuito, então não há mensalidade. É um curso semipresencial, que, na prática, significa que é preciso reservar algumas horas da semana para as atividades presenciais. E, no nosso caso, no polo da Unesp de Araraquara, essas atividades presenciais ocorrem às quintas e sextas-feiras, das 14 às 18 horas, né? Portanto, no período da tarde. O mestrado é previsto, né? O Prof. Ki é previsto para ter duração de 24 meses, podendo ser concluído em até 36 meses, né? Os interessados devem realizar um processo seletivo, que é um processo nacional, que este ano virá com um novo formato. Será constituído em duas etapas. Na primeira etapa, os candidatos devem realizar uma prova com 30 questões, múltipla escolha de Química, do Ensino Médio. E, na segunda etapa, será avaliada uma carta de intenção do candidato, que é, essencialmente, onde ele descreve sua motivação para realizar o mestrado profissional e os benefícios para a sua formação com o mestrado. Existem normas específicas, mas é possível, por exemplo, pleitear a bolsa da CAPES, bolsa de estudos, né? E tanto o edital para o processo seletivo, quanto essas normas específicas relacionadas à bolsa, estão prestes a serem divulgadas para o ano de 2022, né? Então, é o edital de 2022, cujo processo ocorre ao longo de 2022, para o início, para o ingresso, em março de 2023. A previsão era final de agosto, então, a gente ainda está na expectativa de que seja nos próximos dias. E eu gostaria de enfatizar que aqueles interessados, né, em conhecer mais sobre o Profiki e, eventualmente, no processo seletivo, fiquem atentos às redes sociais. E, inclusive, nós colocaremos aí no chat do YouTube, daqui a pouco, o link para que você possa registrar seu e-mail e receber as informações atualizadas no e-mail, assim que possível. Tá, jóia? Bom, era isso, assim, só realmente um momento pontual. Eu gostaria, novamente, de agradecer a participação de todos, agradecer o público no YouTube. E desejo a todos um bom evento. Devolvo a palavra para a professora Priscila. Obrigada, professora Viviane, pelas palavras iniciais, apresentando o nosso programa. E para as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, e todos que irão assistir a gravação depois, essas informações são importantes sobre o que é um estrado profissional, né, em especial o nosso Profiki. E para aqueles que tenham futuramente interesse, né, os professores e professoras da educação básica, vocês podem tirar suas dúvidas para fazer o processo seletivo. Fica, assim, o nosso convite para vocês acompanharem nossas redes sociais e a nossa página oficial do Instituto de Química de Araraquara. E ainda nesse semestre, numa data próxima, teremos a divulgação do edital do processo seletivo, a turma que irá entrar em 2023. Convido agora o professor Dr. Marlon Caetano Ramos Peçanha, que ministra disciplinas do programa, e é um dos membros da comissão organizadora desse evento, para um pronunciamento. Olá, bom dia a todos e todas. Em nome da comissão organizadora e dos docentes do Profiki, Paulo Unesp, Campos Araraquara, dou as boas-vindas a todos e todas que acompanham esta transmissão, e aqueles que irão assistir a gravação. O ciclo de palestra, como já dito, é um evento que tem como objetivo apresentar no mestrado profissional em Química em Rede Nacional, em especial o nosso polo, e também colocar em discussão ideias e temas que são de interesse dos professores da área de Ensino de Química em específico, e de Educação e Ciências em geral. Esperamos que as discussões do evento inspirem os professores, graduandos, a buscar e aprofundar diferentes temas de interesse do Ensino de Química, quem sabe futuramente, enquanto mestrandos e mestrandas do Profiki. Desejo, então, um bom ciclo de palestra para todos e todas. E devolvo a palavra para a professora Priscila. Obrigada, professora Marlon. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, fique à vontade para deixar seus comentários e perguntas, que logo em seguida da apresentação nós iremos responder. E quem desejar também, se inscreva no canal, e deixe o seu like aí para a gente. Lembrando que um link com a lista de presença, que é indispensável para a emissão do nosso certificado, será disponibilizado no chat do YouTube. Então, fiquem atentos. Todas essas apresentações serão transmitidas por esse canal. Futuramente, enviaremos informações sobre a emissão dos certificados. E antes de iniciarmos a palestra, faremos uma breve apresentação do nosso palestrante. Professor Amadeu, possui licenciatura em Química e mestrado em Química Inorgânica pelo Instituto de Química da Unesp, Campos de Ararafá. É doutor em Educação para Ciência pela Faculdade de Ciências da Unesp, Campos de Valorão. Tem pós-doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da USP de São Paulo. Atuou como professor visitante na Harvard Graduate School of Education no ano de 2020. Atualmente, é professor assistente e doutor junto ao Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica, e professor do Programa de Pós-Graduação em Química do Instituto de Química da Unesp, Campos de Ararafá. Atualmente, é assessor da Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. Atuou como coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede, o Prof. FIC de Ararafá, entre 2017 e 2021. Na verdade, foi quem implantou o Programa em Ararafá. No período de 2014 a 2018, foi coordenador da área de Química do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o FIBID, da Unesp de Ararafá. Em 2016, recebeu o prêmio Professor Rubens Murilo Marques da Fundação Carlos Chagas como Melhor Experiência Educativa e Inovadora para a Formação de Professores. É também membro do Comitê Editorial e árbitro em várias revistas nacionais das áreas de Educação e de Educação em Ciências, além de assessor da PAPESP e da Fundação Carlos Chagas. Tem experiência na área de Educação, com ênfase no ensino de Química e em formação de professores de Química, atuando principalmente nas seguintes temáticas. Parcerias público-privadas na educação, trabalho docente, aprendizagem da docência e desenvolvimento profissional de professores, processos e materiais educativos na educação em Ciências Químicas. É líder da Rede de Inovação e Pesquisa em Ensino de Química, o RIPEC. Encerrando nossa abertura, convidamos nesse momento o professor Amadeu Moura Debo, para dar continuidade na programação e proferir a sua palestra. Um excelente evento a todos e a todas. Muito bom, então, agradeço aí pelo convite, parabenizo a toda a comissão organizadora, como eu já tinha comentado, né, é uma excelente iniciativa, e o Profiki agora está com uma sistemática de divulgação, de aproximação com a comunidade, muito boa pelas redes sociais, né, e esse evento com certeza vai trazer uma proximidade maior com os professores da educação barras, que esclarecimento sobre o que é o próprio mestrado profissional, né. Como vai ficar depois gravado no canal, muitos professores que possam, de repente, ter dúvidas sobre o que é o Profiki, também pensar sobre, ah, não sei se o mestrado é para mim, eu estou em uma determinada estágia da minha carreira, pode se motivar a procurar, né, as várias unidades, e particularmente a nossa aqui em Araraquara, que atende, né, a nossa micro e a macro região. Bom, vamos, vou compartilhar aqui minha tela, não sei se vai confirmar se está tudo certo aí para visualização. Acho que compartilhou, né? Tá. Então, a gente pretende fazer um sobrevoo sobre o que é, né, o Profiki, de onde ele veio, quais são os seus objetivos, e depois dar algumas características específicas sobre o Profiki de Araraquara. Os alunos que já fizeram mestrado no nosso programa, os principais números e indicadores da nossa unidade, né, da nossa instituição associada. Então, vamos lá. Acho que uma primeira discussão para a gente pensar sobre o mestrado profissional é a gente refletir um pouco sobre o ofício de professor. Para fazer uma provocação, eu gosto sempre, nos meus cursos da licenciatura, e nas discussões que a gente faz sobre formação profissional, né, dos educadores da educação básica, trazer uma historinha que, inclusive, gerou um estudo de caso que a gente já fez algumas intervenções e pesquisou junto a formação inicial de professores de química. Rapidamente, para deixar uma síntese do que é esse estudo de caso, né, o que é essa historinha, ela conta a história de uma professora de ciências que dava aula numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, em que só havia uma escola de... uma escola pública, né, que oferecia o segundo ciclo do ensino fundamental. Uma cidade muito pequenininha, ela era a única professora de ciências, e ela pegava todas as aulas de ciências do fundamental 2. A professora já há bom tempo na escola, e ela ficou sabendo que ela precisaria fazer no segundo semestre uma cirurgia que iria tirar ela da sala de aula por aproximadamente duas semanas. Ela chegou na diretora e avisou a diretora da escola que ela não conseguiria, não iria conseguir, né, dar aula por duas semanas em função de uma cirurgia daqui alguns meses, né. A diretora, bastante comprometida, falou assim, poxa, eu preciso conseguir uma professora substituta e alguém que saiba ciências para eu não deixar um professor substituto que não seja da área, né. Duas semanas, são várias aulas, várias turmas, né, do ensino fundamental 2, então, preciso saber, colocar alguém que saiba ciências, que seja especializado em ciências para substituir essa professora. Para encurtar a história, cidade muito pequena, a professora não tinha substitutos da área de ciências e começou a procurar na cidade um professor que pudesse substituir a professora de ciências da escola. Não conseguindo encontrar, não conseguindo encontrar, a história vai se espalhando pela cidade, uma cidade muito pequena, quando, de repente, a diretora na sala dela recebe uma ligação que era um médico bastante conceituado da cidade, se oferecendo como um dever cívico de substituir a professora de ciências, uma vez que ele era médico e sabia tudo sobre a área que a professora estava ensinando naquele semestre, que era o corpo humano, o sistema circulatório e tudo mais, e que ele tinha todo o conhecimento para dar aula e a diretora ficou impactada, falou assim, poxa, mas como o médico se disponibilizaria a vir dar aula de ciências aqui, para os nossos alunos, o médico falou, não, é o meu dever cívico, eu gostaria de dar a minha contribuição. A professora, a diretora, vendo que ele tinha os conhecimentos necessários para trabalhar ali aqueles conteúdos, da disciplina de ciências, falou-se, poxa, muito obrigado, eu aceito, e o médico foi lá e deu a aula por duas semanas. Exagerando um pouco a história, ao final de duas semanas, o médico levou modelos lá, do corpo humano, do coração, deu a aula, terminada, ele recebeu até um certificado de honra ao mérito pelas contribuições que ele deu à pequena cidade. Muito bem, continuando essa história, esse mesmo médico tinha uma cirurgia no hospital meses à frente, agendada, uma cirurgia do coração. E aconteceu que na manhã daquele dia ele sofreu com dores de pedra no rim e não poderia fazer essa cirurgia do coração na parte da tarde. Como era uma cirurgia de emergência, ela não poderia ser cancelada do nada, né? Só que esse era o único hospital público da região, uma cidadezinha muito pequena e ele já foi avisar o diretor do hospital sobre a situação e foi avisar o diretor do hospital que precisaria de alguém para substituí-lo, para fazer a cirurgia do coração na parte da tarde em função de que ele estava com muitas dores e não conseguiria fazer a cirurgia. vejam só vocês, né? O diretor do hospital procurando algum médico que fosse especialista nesse tipo de cirurgia começou a ligar pela cidade para saber se encontrava algum médico cirurgião que pudesse fazer essa intervenção na parte da tarde. Como a cidade era muito pequena, a história foi se espalhando, se espalhando e até que chegou na professora de ciências lá da escola. Essa professora de ciências sabendo, então, da possibilidade pensou poxa, eu sei tudo sobre corpo humano já faz mais de 10 anos que eu dou aula sobre sistemas circulatórios, componentes do coração, sobre todos os aspectos envolvendo esse tópico, então, como retribuição eu vou ligar lá para o diretor do hospital para me colocar à disposição para fazer essa cirurgia no lugar do médico. Ao ligar lá no hospital o diretor em tom de deboche falou assim não, você não pode entrar numa sala de cirurgia só porque você sabe sobre o coração, você não tem a primeira autorização para exercer a medicina e segundo o conhecimento necessário para fazer uma cirurgia você pode saber sobre o coração não sabe fazer cirurgia você não é uma médica e aí a professora ficou extremamente triste de não poder exercer o dever cívico dela e retribuir o favor que foi feito pelo médico dando aulas de ciências na escola. Bom esse caso a gente como eu já havia dito a gente usa nos cursos de licenciatura em química em algumas pesquisas que a gente vem fazendo para discutir sobre quais são as especificidades do ofício de professor porque embora essa história force um pouco a mão sobre a questão de médico ir na sala de aula depois a professora querer dar aula querer ir lá na sala de cirurgia no lugar do médico ela revela algo que no senso comum não seria algo assim totalmente espantoso um médico entrar para dar aulas de ciências particularmente do corpo humano mas é extremamente espantoso um professor de ciências querer fazer uma cirurgia do coração ora o que leva a esse senso comum e essa percepção sobre o ofício de ser professor está amplamente espalhada no ideário popular bom um autor que é bastante utilizado por pesquisadores da área de saberes da docência saberes de professores é o Gauthier e os seus colaboradores o Gauthier de modo geral apresenta que historicamente vários ofícios vieram desenvolvendo um corpus de saberes profissionais que são privativos daquela área então quando eu pego um médico há coisas que só um médico sabe fazer porque ele teve a formação profissional particular da área então um engenheiro que tentar fazer a atividade de um médico não teria condições de fazer isso então são saberes característicos específicos daquela área de atuação isso vai para a área de engenharia área de administração e outras áreas entretanto a área do ensino o ofício de ensinar ele acaba se constituindo historicamente com a ausência desse corpus de saberes privativos da profissão o que gera dois aspectos interconectados que o Gauthier denuncia um desses aspectos é a ideia de ofício sem saberes ora o que seria esse ofício sem saberes o Gauthier está se referindo a ideia de que ensinar acaba consistindo em apenas transmitir conhecimento ter o saber específico daquilo que você vai falar então saber geografia saber história saber ciências da natureza e assim sucessivamente então não haveria saberes particulares constituídos e consolidados e legitimados portanto para exercer o ofício de ensinar um determinado conteúdo assim na ideia em geral para ser professor bastaria conhecer o conteúdo ter talento bom senso intuição experiência e cultura constituindo então o que a gente chamaria de um ofício sem saberes privativos para exercer esse ofício por outro lado ele denuncia um aspecto chamado de saberes sem ofício muitas vezes a academia que produz conhecimentos sobre a educação faz pesquisas e produz uma série de conhecimentos que não se dirige a um professor real porque muitas das vezes as pesquisas e as discussões sobre educação elas não levam em conta diversas variáveis que interferem no processo de ensino e aprendizagem e às vezes os recortes são tamanhos que aquilo que se fala sobre educação não se aplica necessariamente o ofício de quem está lá no dia a dia da escola o que gera então saberes que são criados sobre a educação mas que não se aplicam ao ofício real que são de certo modo como denunciado por discutir seus colaboradores inúteis concretamente para o professor então olha só que problema né a gente teria um ofício que não demandaria saberes privativos e ao mesmo tempo os saberes que são ditos essenciais para aquele ofício não são validados e não são legitimados por quem de fato praticam esse ofício então para tentar resolver esse problema nós precisaríamos combater primeiro essa imagem espontânea sobre o ensino primeiro de concepções essencialistas que um professor é ou nasce como professor uma pessoa vocacionada que sempre fez isso né que eu coloquei uma foto aqui de uma menininha quem nunca ouviu frases olha essa menina nasceu para ser professora bom se uma pessoa nasce como professor você não precisaria de uma formação profissional né em nível superior com especificidades né então essa ideia embora às vezes romantizada ela cai ela traz junto com ela mesma um problema sobre a profissionalidade do ofício e também concepções condutivistas que bastaria um treinamento específico que já teríamos o treinamento necessário para exercer o ofício de ensinar então na década finalzinho da década de 80 sobretudo na década de 1990 no contexto de movimentos reformistas sobretudo nos Estados Unidos no Canadá e alguns países europeus a ideia era reformar a formação inicial de professores com a reivindicação do status profissional para aqueles que atuam na educação então reconhecer o ofício de ensinar como um ofício profissional que deve ser exercido por pessoas que tenham uma formação em nível superior específica para atuar ali e em função disso haveria uma premissa de que existe uma base de conhecimentos para ensinar essa linha de pesquisa dedicada a investigar o que seria essa base de conhecimentos particulares privativas do ofício de ensinar ficou conhecida como knowledge base de modo geral as pesquisas elas visavam investigar e descrever o corpo de compreensões conhecimentos habilidades e disposições que um professor necessitaria para atuar efetivamente em uma situação de ensino bom de modo geral a comunidade acadêmica científica ela veio fazendo uma série de investigações sobre o que seria esse knowledge base e sistematizaram o que seriam esses saberes docentes num rápido sobrevoa que existem diferentes propostas diferentes tipologias de diversos autores ao redor do mundo que pensaram dos saberes necessários para ensinar já desde o final da década de 90 para cá diversos pesquisadores têm tentado fazer aproximações e afastamento entre essas diversas propostas e de modo geral alguns autores recentemente dizem que a despeito da diferença de perspectiva de modo sintético a gente poderia pensar a partir dessas diversas obras em cinco grandes categorias dos saberes privativos para a docência saberes disciplinares seriam aqueles saberes específicos do conteúdo a ser ensinado então um professor de química não está em debate que um professor de química não precisaria saber de química muito pelo contrário um professor de química tem que saber química mas só saber química não é o suficiente para exercer o ofício de professor de química seriam necessários saberes pedagógicos portanto conhecer sobre história da educação psicologia da educação filosofia da educação dos diversos conhecimentos estudados na área de pedagogia porém para as áreas disciplinares só saber só ter conhecimentos pedagógicos também não seria suficiente porque eu preciso tendo conhecimento do conhecimento específico que eu irei trabalhar com os meus estudantes então muitos dos autores sobretudo o Schumann e o Porlan que se destacam nessa proposição o professor deveria ter aqueles saberes de interface que são aqueles que integram de maneira produtiva os conhecimentos disciplinares e aqueles conhecimentos pedagógicos por exemplo eu sei tudo sobre cinética química eu discuti sobre psicologia da aprendizagem na perspectiva de Piaget por exemplo só que eu precisaria integrar essas duas discussões para como eu faço para ensinar cinética química de maneira concreta para turmas do ensino médio como planejar quais são as melhores estratégias como avaliar o conteúdo de cinética química e o seu aprendizado então esses seriam os saberes de interface para que não ficasse apenas nas discussões academicistas muitos autores sobretudo o Tardif destaca o maior vigor esse saber que o professor precisa ter saberes mais experienciais muitos saberes sobre a docência são desenvolvidos na prática e por meio da prática de ensinar mas para que esse saber não seja meramente ativista ele precisa estar integrado aos diversos saberes e outros autores destacam a importância dos saberes curriculares organização da sequência dos conteúdos o que trabalhar no primeiro ano no segundo ano no terceiro ano dentro do primeiro ano como organizar os diversos materiais didáticos como organizar a melhor sequência dos conteúdos como integrar isso com as diretrizes curriculares nacionais a base nacional então saber fazer isso é um saber bastante particular das discussões curriculares bom então como eu disse um sobrevoo muito rápido e amplo por essas obras que estão todas depois aqui referenciadas para quem quisesse aprofundar mais nesse debate bom em função então dessa ideia de que ensinar é um ofício que deve ser exercido por um profissional que tem saberes específicos a gente passa a gente passa a se perguntar sobre como então formar esse profissional seja na formação inicial seja na formação continuada para que ele desenvolva ou que ele mobilize ou que ele aprenda esses saberes privativos da profissão tem uma grande discussão de visões sobre o professor o professor como um técnico que seria um reprodutor de planos de instrução alheios às suas convicções característicos do que a literatura aponta como racionalidade técnica ou o professor como um profissional autônomo que ele é o construtor do seu processo de ensino em função da sua realidade das suas convicções e nesse sentido a literatura vem apontando a potencialidade do educar pela pesquisa então o educar pela pesquisa seria uma abordagem que teria a condição de fazer a aproximação entre quatro dimensões que muitas vezes são apresentadas como dicotômicas na área de ensino de ciências por exemplo a formação específica da formação pedagógica portanto muitas das vezes não há uma aproximação entre as discussões específicas de química por exemplo como nós estamos falando aqui do prof.quí e as discussões pedagógicas então como aproximar essas duas formações mas ao mesmo tempo para que essa discussão não fique só na academia como aproximar a formação acadêmica da realidade escolar concreta ao mesmo tempo de não deixar a atividade docente num mero ativismo irrefletido então articular todas essas dimensões achar a intersecção entre todas elas é um desafio e a perspectiva do educar pela pesquisa ela apresenta algumas potencialidades de acordo com a literatura que é a capacidade de promover a teorização da prática e portanto a superação da dicotomia entre teoria e prática na formação de professores e desenvolver a praxis como ação informada e através da educação pela pesquisa promover a construção da competência profissional bom há diversas propostas essa proposta do educar a pesquisa tem a seguinte premissa de que as visões simplistas sobre o ensino de ciências como por exemplo um professor para ensinar ciência só precisaria saber ciência elas poderiam ir sendo modificadas por meio da utilização dos resultados de pesquisa na área de ensino de ciências o tratamento de situações problemáticas abertas e inovadoras e o trabalho de reflexão debate e aprofundamento sobre essas situações problemáticas mediadas pelas discussões da pesquisa na área por meio desse movimento os professores iriam adquirindo mobilizando desenvolvendo saberes profissionais e transformariam as suas concepções iniciais ou simplistas sobre o ensino de ciências e esse movimento poderia ser cíclico de debate pesquisa tratamento de situações problemáticas abertas do contexto educacional aprofundamento e desenvolvimento profissional por exemplo a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho e o Gil Pérez produziram um livro que é bastante conhecido na nossa área em que eles apontam de modo geral oito itens que corresponderiam que um professor de ciências precisaria saber e saber fazer vejam que interessante aqui estão todos os itens que esses autores sistematizaram sobre o que o professor precisaria saber saber fazer e eles colocam aqui no centro a capacidade de utilizar a pesquisa e a inovação para informar todos os outros aspectos então vejam que um professor ter acesso e usar as pesquisas da área para inovar a sua atuação seria um elemento essencial e mediador dos diversos outros saberes da sua atuação profissional como por exemplo conhecer a matéria a ser ensinada conhecer e questionar o pensamento espontâneo adquirir conhecimentos sobre aprendizagem e aprendizagem de ciências saber fazer uma crítica ao ensino tradicional ensino habitual saber preparar atividades saber dirigir a atividade dos alunos e saber como avaliar de maneira formativa efetiva os seus estudantes e aí as pesquisas da área poderiam mediar todas essas discussões entre esses saberes e saberes fazeres dos professores olha pensando nessa perspectiva um mestrado meramente acadêmico poderia não necessariamente se relacionar com a realidade concreta da sala de aula então os mestrados profissionais e particularmente os mestrados profissionais em ensino B eles vieram com essa ideia que é fazer com que o professor possa de fato ter um período de formação para conseguir ter acesso às pesquisas da área de ensino de química ensino de ciências ensino de matemática de todas as áreas e conseguir fazer desenvolver essa perspectiva do pesquisar a própria prática educar pela pesquisa então fazendo uma caracterização a professora Vivian já passou por algum desses tópicos mas eu acho interessante trazer esses dados para aqueles que vão ver depois essa apresentação ou para quem está nos acompanhando pelo YouTube agora o mestrado profissional então ele é um curso semipresencial há atividades presenciais mas há atividades à distância sobretudo porque os professores trabalham às vezes em cidades da região onde tem um polo do prof. e ele é do tipo estrito senso não é uma especialização lá do senso mas é um mestrado que tem o mesmo estatuto dos mestrados acadêmicos o prof.quim ele é uma rede nacional que tem diversas instituições né e particularmente na área de química ele é coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem a cogestão da nossa sociedade brasileira de química e aí então tem diversas instituições associadas e dentre elas a Unesp é uma dessas instituições e Araraquara é um polo dessa grande rede chamada Prof.Q o Prof.Q ele foi pensado dentro do contexto dos mestrados profissionais em rede e eles vinham ainda no desenho da política de 2014 2013 atender a meta 16 do Plano Nacional de Educação essa meta 16 é uma meta bastante audaciosa né que ela propunha que os professores que atuam na educação básica deveriam ter formação em nível de pós-graduação se a gente analisar o gráfico de maneira geral qual é a porcentagem de professores de educação básica que tem pós-graduação esse número vem aumentando bastante ao longo dos últimos anos o último levantamento de sistematização do INEP foi referente a 2019 só que quando a gente vai olhar detalhadamente esses números a gente percebe aqui que a maior parte dos professores acabam tendo pós-graduação do tipo Lato Senso que são aquelas especializações elas são mais curtas e não tem necessariamente a mesma densidade dos programas estrito senso como é o Prof.Q e aí se vocês olharem aqui no gráfico a porcentagem de professores que atuam na educação básica que tem mestrado ela ainda é muito baixa e os que tem doutorado é mais baixa ainda então esses mestrados em rede nacional eles vão tentar fazer com que esses números aqui aumentem se a gente pegar países como a Finlândia a própria China países que são bem colocados em termos dos seus rankings no PISA e outros internacionais eles tem esse número de professores que tem mestrado ou doutorado atuando na educação básica próximos a 50% então havia pelo menos todo um esforço nacional de oferecer oportunidades e programas bem estruturados para aumentar essa formação dos nossos professores da educação básica então vejam que é um desafio para a gente pensar nessa meta 16 e se a gente for fazer o recorte dos programas estritos senso de mestrado e doutorado bom então o Prof.Q ele tem esse foco de fazer a formação continuada dos professores para dar aula de química considerando diversos temas de pesquisa e desenvolvimento de produtos eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês para quem depois vai assistir esse vídeo e quer informações bem particulares sobre o nosso programa eu trouxe a estrutura e a organização do currículo do Prof.Q ele tem disciplinas semestrais disciplinas da área de química então como nós discutimos o professor de química tem que ter conhecimentos aprofundados da sua área de conhecimento então nós temos disciplina de química 1 no primeiro semestre química 2 no segundo semestre química 3 no terceiro semestre discussões pedagógicas como fundamentos metodológicos da pesquisa e ensino de química o professor aprendia como pesquisar o seu próprio contexto de atuação disciplinas de tecnologias essa aqui abordagens tecnológicas para o ensino e os seminários via web que discutem temáticas particulares da pedagogia como por exemplo planejamento estratégias para o ensino e assim sucessivamente então numa organização ideal em 4 semestres 4 semestres o professor mestrando teria condições de cumprir os créditos em disciplinas e fazer a redação e defender a sua dissertação mas o prof. aqui ele pode ter você concluir de 24 meses até 36 meses porque muitas vezes trabalhando o professor precisa de um pouco mais de tempo para conseguir fechar a sua pesquisa e a sua dissertação pensando no sistema de créditos então são 24 créditos em disciplinas 8 créditos em atividades complementares como participação de congressos produção de artigos e várias outras atividades e a própria escrita da dissertação de mestrado as linhas de pesquisa de modo geral nós temos uma linha em novas tecnologias e comunicação para aqueles que gostam de tecnologias e querem se aprofundar nas discussões de tecnologias associadas ao ensino de química essa é uma linha muito interessante tem uma linha de química ambiental e energia muitos professores têm interesse em trabalhar aspectos de energias renováveis mudanças climáticas e como montar projetos de ensino e pesquisar sobre isso dentro dessa linha uma linha bem interessante a linha de química da vida e de novos materiais então são diversas possibilidades que os professores que estão na educação básica e tenham motivações podem vir para o nosso programa procurar os professores orientadores e falar assim poxa seria interessante fazer uma pesquisa sobre a minha própria prática uma pesquisa de inovação envolvendo algumas dessas temáticas e aí ele terá condições de desenvolver o seu projeto nessas áreas a característica é de modo geral as pesquisas elas podem envolver a intervenção didático-pedagógica do próprio professor na sua sala na sua sala de aula nas suas salas de aula envolvendo por exemplo sequências didáticas unidades didáticas ou então produzir testar um produto relacionado ao ensino na aprendizagem de química e aí esses produtos podem ser um aplicativo um software um jogo ou então a própria intervenção acaba muitas das vezes se transformando em um produto o importante é que como já apontado anteriormente é que a pesquisa ela tem a relação concreta com o ensino de química na educação básica então ao contrário de um mestrado acadêmico que podem ser feitas discussões mais amplas sobre tópicos em particular tópicos particulares que muitas vezes não tem relação com a sala de aula com o ensino concreto na educação básica o mestrado profissional ele já tem essa exigência a pesquisa tem que ser feita com aspectos com relação específica com o ensino de química no contexto da educação básica agora falando um pouquinho sobre o nosso prof. e aí já um elogio para a comissão organizadora que produziram esse logo para o prof. e ficou lindo já coloquei ele aqui um pouquinho do histórico e as contribuições da nossa unidade aqui de Araraquara então nós começamos o programa no ano de 2017 em janeiro a gente conseguiu a aprovação da Unesp para ter esse programa de mestrado profissional e o nosso regulamento do programa que está no site ele foi aprovado localmente em maio de 2017 e aí a primeira turma começou no segundo semestre de 2017 essa aqui é uma foto que a gente já pode dizer hoje em dia histórica que essa foi a primeira turma dos primeiros professores e professoras que participaram do nosso programa foram os desbravadores né para fazer o nosso programa funcionar né e ser implementado pela primeira vez em Araraquara foi com essa turma de professor então nós tivemos em 2017 sete mestrandos matriculados em 2018 mais sete mestrandos vocês vão ver que não tem o ano de 2019 porque começaram os cortes né de verbas na CAPES diversos problemas e aí em 2019 não foi possível oferecer turma e aí em 2020 foram mais seis mestrandos matriculados e em 2021 por conta da pandemia e também dos diversos cortes realizados no âmbito da nossa pós-graduação nós só tivemos dois mestrandos matriculados é eu posso dizer que é isso encerrou um primeiro ciclo do Prof.Q né essa realidade aqui que foi o ciclo da gente implementar o programa e consolidar o programa em Araraquara agora nós estamos com uma nova gestão do programa com a professora Bívia e com novos professores credenciados e agora nós estamos com um novo ciclo do Prof.Q e a gente espera que tudo se normalizando para 2023 o número de vagas possa ser ampliado né e que agora a gente possa começar um ciclo de expansão do nosso da nossa unidade de Araraquara com mais vagas mais mestrandos e atender mais professores e professoras da nossa micro região de Araraquara e da macro região também em 2017 eu fiz questão de trazer os nomes aqui né dos professores e professoras que concluíram os seus mestrados e se vocês olharem aí nos títulos das dissertações vocês vão ver aquela característica que eu falei para vocês anteriormente ó todas as dissertações elas têm relações com o ensino de tópicos da química por exemplo o Bruno pesquisou a utilização de softwares para ensinar isomeria né na educação básica ele trabalhou especificamente num curso técnico então você você vê gera um produto né que é um software e ao mesmo tempo pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de química de tópicos específicos a Camila utilizou esse modelo de planejamento aqui chamado unidade didática multistratégica e verificou as possibilidades e as dificuldades o Rodrigo já trabalhou com o ensino fundamentado em modelagem e aí a Josiane trabalhou com a história da ciência a Karina sobre o ensino de substâncias e misturas o ensino por investigação então vejam todos trabalhos bastante concretos envolvendo aspectos do ensino de química na educação básica a Ana Paula pesquisou os livros didáticos outro assunto que incomoda muito e é muito importante para os professores que estão lá nas escolas da educação básica a Glícia fez um trabalho muito legal de construir um fotômetro para trabalhar análises químicas no curso técnico de química que ela atuava na educação básica o Júlio usou a abordagem da investigação guiada que já é a turma de 2018 o Marcos usou um software o Kahoot e trabalhou na perspectiva de jogos gamificação o Yuri fez um trabalho muito legal para o ensino de oxirredução usando metodologia ativa então vejam todos os exemplos de pesquisas bastante aplicadas e pesquisas sobre a própria prática aqui eu trouxe a relação dos mestrandos que estão no finalzinho entrar em 2020 aqui não são os títulos necessariamente das dissertações mas as os grandes temas que os nossos mestrandos atuais estão pesquisando a Dayane está pesquisando o uso de ambientes virtuais de aprendizagem o João Paulo está estudando como ensinar estequiometria na educação básica quais são os desafios científicos e pedagógicos a Júlia já está trabalhando com educação ambiental a Luciana ela trabalha com a teoria das situações didáticas para pensar no ensino de química e o Marcos Botan está utilizando a abordagem CTS que é ciência tecnologia e sociedade nas aulas de química com certeza a gente está esperando aí grandes pesquisas que vão gerar grandes dissertações e produtos na área de ensino de química pensando aqui agora nas contribuições do nosso programa como vocês viram apesar de algumas dificuldades de cortes de financiamento pandemia e outros aspectos o Prof.Q. já é uma realidade no nosso instituto de química na nossa região nós podemos dizer com toda certeza que nós estamos atuando na qualificação de professores de química que atuam na micro e na macro região produzindo ou formando para melhor dizer professores pesquisadores da própria prática professores mais críticos mais criativos e autônomos são vários os depoimentos depois eu vou colocar um depoimento aqui para vocês nós temos gerado produção de conhecimento na área de ensino de química em contato direto com a realidade escolar já temos então dez dissertações de mestrado concluídas e publicadas no nosso repositório mais de 59 trabalhos apresentados em eventos e do ponto de vista da inovação no ensino de química já foram dez produtos educacionais gerados eu trouxe só dois exemplos para não ficar tomando muito tempo aqui da nossa apresentação que é por exemplo esse trabalho do Bruno inclusive o produto dele tem um QR code que você pode escanear e tem acesso a esse aplicativo para o ensino de química orgânica e o da Karina eu trouxe um exemplo aqui ela produziu uma unidade didática para falar sobre poluição da água usando o ensino por investigação é uma proposta muito inovadora bem bacana e está disponível por exemplo nesse portal do Educaps só ter acesso lá ao portal dá para fazer o download de forma gratuita dessa unidade didática para quem pretende trabalhar por exemplo com ensino por investigação para falar sobre poluição da água ensinar o conceito de substância e mistura e assim são vários outros são 10 produtos bastante criativos que podem servir de inspiração e podem ser usados por professores aqui da nossa região e aqui como tinha prometido eu trouxe um depoimento de um egresso um mestrando do nosso programa o professor Marcos vamos ouvir pessoal tudo bom estou aqui para dar o meu depoimento sobre o próprio que é um mestrado profissional que tem na UNESP que é um barco que é um curso excelente que é um curso com o qual eu posso dizer com muito orgulho o professor de graça foi o próprio que me deu oportunidade de aprofundar meus perfis na área de ação de química e hoje eu pude ter um contato maior com a área extertiva de ensino e sem dúvida alguma eu posso também aprofundar o meu conhecimento em tudo você que é professor que é um colega da área recomendo fortemente que você participe do programa com certeza você terá contato com a comissão de professores e mais um momento e ainda mais e mais um esses depoimentos estão aí no nosso canal do youtube que o pessoal da comissão organizadora e dessa nova gestão está fazendo um trabalho brilhante de divulgação vocês podem encontrar outros depoimentos de egressos todos agora professores mestres professoras mestras em química egressos do nosso programa então de forma geral esse foi um sobrevoo sobre o nosso programa o prof.iqui espero que vocês tenham vocês que eu digo né futuros professores ou professores já em exercício na educação básica que queiram se aprofundar fazer um mestrado profissional inovar se aprofundar em aspectos da pesquisa na área o nosso programa está de portas abertas e o mais importante totalmente gratuito para que você consiga tanto pesquisar sobre a sua prática gerar produtos inovadores e também ascender na sua carreira profissional é isso espero que tenha contribuído aí para aquilo que a comissão organizadora pretendia muito obrigado Obrigada professora Amadeu sempre um prazer escutar a sua fala né nós tivemos aqui algumas perguntas no chat e lembrando né que esses egressos alguns deles estarão dia 8 aqui falando conosco apresentando seus produtos né e as experiências na educação básica Obrigada novamente pela brilhante apresentação e nós tivemos umas perguntas aqui vamos lá o Felipe da Corte de Souza perguntou o que o senhor acredita que pode ser feito para que essas pesquisas esses saberes acadêmicos cheguem efetivamente aos professores da educação básica é uma excelente pergunta são várias ações que precisam ser feitas né algumas delas é uma aproximação mais efetiva entre universidade e escola de educação básica e isso vem sendo feito por meio de alguns programas exitosos por exemplo o PIBID tem feito esse movimento de professores da educação básica em contrato com a universidade grupos de pesquisa professores da universidade em contato com as escolas né os alunos dos cursos de licenciatura em contato com as escolas de maneira concreta e levando todas essas discussões acadêmicas um outro são os mestrados profissionais mestrados na área de ensino também tem aproximado muito a universidade das escolas mas ainda são ações que vamos dizer assim não tem uma envergadura para abarcar todas as escolas da educação básica então esses programas precisariam ser por exemplo fortalecidos melhor financiados e não ter verbas cortadas as eleições estão chegando aí independente da sua postura ideológica é importante pensar em candidatos que tenham propostas para fortalecimento do sistema de ciência tecnologia e educação superior do nosso país essas são algumas ações PIBID residência pedagógica outras ações são ações extensionistas e ações demandadas pelas próprias diretorias de ensino secretarias municipais e estaduais de educação em que pesquisadores grupos de pesquisa da universidade podem ter um contato mais direto a gente tem feito uma ação muito interessante com a nossa rede por meio de parcerias com essas instâncias de gestão da educação base obviamente que alguns grupos e algumas universidades não tem condições objetivas de chegar em todas as escolas mas programas como o Prof.IQI por exemplo são assim um caminho de aproximar essas pesquisas da educação básica então espero que no novo ciclo Vivem e todos que estão aí com a gente nesse desafio a gente consiga aumentar o número de vagas para ter mais professores com mais contato com as pesquisas e esses professores também possam ser multiplicadores depois nos seus espaços e ambientes Obrigada professora acho que é isso a gente vai plantando sementinhas aos poucos a gente vai deixando nossa marca e temos mais uma pergunta que acho que vai de encontro um pouco aí essa resposta do Felipe Lacorte de Souza também ele fala assim hoje nós professores da rede não temos a dispensa do trabalho para fazer uma pós o que o senhor acredita que pode ser feito para conseguirmos uma liberação e existe bolsa de mestrado no programa acho que você não chegou a falar sobre a bolsa né é não falei sobre a bolsa o programa tem bolsas de mestrado essa bolsa é só para professores que dão aula em escolas públicas então um professor de escola privada que queira fazer o programa ele pode fazer muito bem vindo já recebemos professores que dão aula no setor privado mas para receber bolsa da CAPES só professores que estão atuando então se você é professor de escola pública e quer fazer o programa prestou o processo seletivo tem uma boa colocação atingiu os critérios definidos pela CAPES dá para fazer o mestrado profissional com 24 meses dois anos recebendo bolsa sobre a liberação aí é uma disputa política né do ponto de vista da CAPES há um incentivo nas parcerias né com todos os gestores das redes para que eles diminuam a carga horária para que o professor possa fazer a sua formação continuada há leis sobre isso né se você der um Google eu não lembro de cabeça o número da lei né mas há leis que falam sobre o direito de professores que estão na educação básica a fazerem formação continuada e terem inclusive a liberação parcial de sua carga horária para fazer por exemplo o programa de mestrado doutorado no Brasil infelizmente algumas leis elas não pegam né mas com insistência com articulação às vezes com representação de classe sindicatos é possível conseguir que esse direito seja garantido de todo modo o que a gente ouve muitas vezes é professor que fez essa questão né é que muitos professores eles precisam ter cargo horário dupla ou tripla e aí ficaria difícil nesse sentido os professores que dão aula nas escolas públicas recebendo uma bolsa de mestrado embora o valor não seja exorbitante conseguiria por exemplo diminuir a sua carga em duas ou três escolas poderia ficar atuando em uma única escola durante o mestrado por conta da bolsa que é um valor que ele não é o melhor do mundo mas ele já ajuda bem em termos de complementação da renda então aí daria para fazer o mestrado com a bolsa e não ter que ficar dando aula em três quatro escolas ao mesmo tempo isso a gente tem vários depoimentos de egressos e professores no Brasil todo que acaba sendo possível nessas condições temos mais uma pergunta aqui agora do João Pedro Molina ele pergunta o mestrado profissional é uma maneira de incitar a formação continuada de professores isso é uma afirmação aí ele pergunta o mestrado acadêmico tem um programa de pós-graduação de química impede a realização do próprio que? é fazer dois mestrados de forma concomitante não é possível pela própria CAPES e também até humanamente fazer um mestrado já é dificílio imagina dois ao mesmo tempo então acho que se for nesse sentido sim há uma impossibilidade até pelas regras impostas pela CAPES mas os mestrados eles não se contrapõem eles até se somam a gente tem várias ações de mestrandos da área acadêmica estudando aspectos do profiki de professores que estão lá e professores do profiki integrados a grupos de pesquisa que estão em mestrados acadêmicos é uma informação importante tem gente que pensa já até ouvi assim essas ideias distorcidas de que o mestrado profissional vale menos que o mestrado acadêmico não é o mesmo estatuto o mesmo estatuto ambos são mestrados estrito senso reconhecido pela CAPES então se você fez um mestrado profissional no profiki fez um mestrado acadêmico na área de química eles têm o mesmo nível inclusive ambos dão direito a quem quiser fazer um doutorado por exemplo poder fazer doutorado a partir do mestrado seja ele profissional ou acadêmico para concursos públicos depois institutos federais universidades não sei quais são as pretensões eles têm a mesma mesma validade é importante pisar isso né Madeu porque muita gente acha que por ser um estado acadêmico tem menos valor com essa informação é errada tem o mesmo valor que um estado não acadêmico certo acho que não temos mais perguntas alguém aqui dos nossos convidados gostaria de fazer alguma pergunta gostaria de colocar algum comentário Olá já estou agora na versão mascarada não eu queria só parabenizar mesmo Amadeu pela excelente apresentação eu acho que dá uma ideia geral de alguns princípios que fundamentam essa iniciativa de um mestrado profissional e do próprio programa então em nome da comissão organizadora agradeço bastante pela disposição Amadeu foi bem legal eu que agradeço Marlon a parceria é sempre bem-vinda e à tua disposição sempre que a comissão organizadora precisar é sempre o pedido já é uma ordem a gente aceita na hora eu também Priscila gostaria de agradecer o professor Amadeu e parabenizá-lo por essa iniciativa de trazer o prof. aqui para a Unesp de Araraquara a gente acompanhou desde o início toda a sua batalha para a implementação desse mestrado que é muito recente de 2017 para cá muito recente é conceito 4 e a gente espera que ele cresça mesmo e que tenha essa influência a todo tempo a gente imagina qual é o impacto das nossas pesquisas dentro da universidade para a sociedade e sem dúvida o Prof. que está bem próximo desse paralelo desse intercâmbio entre a educação básica e a educação superior eu acho que é uma grande oportunidade para entrelaçar mesmo essas áreas que muitas vezes ficam distantes separadas como me perguntou uma das perguntas do Felipe gostaria só de comentar também a segunda pergunta onde ele menciona a impossibilidade da licença das aulas a Unesp em particular não sei se o Amadeu acompanhou tentou em algum momento fazer uma parceria direta com a Secretaria de São Paulo a Seduc e isso infelizmente ainda não vingou na verdade era uma parceria até mais ampla que envolvia não só os profissionais mas outros mestrados em que talvez os professores pudessem ter direito a uma bolsa ou para que eles pudessem voluntariamente dispensar algumas aulas e serem recompensados financeiramente com essa bolsa que seria da Secretaria da Educação ou então que ao menos fossem dispensados de algumas aulas sem problemas financeiros sem descontos mas isso infelizmente ainda não aconteceu a última conversa com a nossa pró-reitoria pró-reitora de pós-graduação a professora Valnice a informação foi de que ainda há uma tentativa de que eles ainda estão buscando esse tipo de coisa para outros mestrados também da Unesp em todo o estado mas que beneficiaria muito e contemplaria essa questão da dispensa uma licença para fazer a sua pesquisa sem ter ônus por isso bom é isso gostaria de agradecer obrigada Amadeu mais uma vez excelente palestra eu que agradeço e como eu já disse estou sempre à disposição do próprio aqui o João Pedro completou a pergunta dele aqui no chat ele falou assim vou parafrasear após concluir o mestrado acadêmico em programa de pós-graduação de química eu posso fazer outro mestrado profissional pelo próprio aqui ambos são na área de química então eu achei que não tivesse impedimento então achei que tivesse impedimento ah tá não, não tem impedimento nenhum pode fazer quantos mestrados quiser o que não daria para fazer seria concomitante é isso então acho que deixa mais perguntas e a Marcele colocou só um comentário que foi um início de evento maravilhoso então eu gostaria de agradecer novamente ao professor Amadeu por estar aqui conosco nesse primeiro dia agradecer a professora Vivian professor Marlon a professora Daiane a Giovana a Marcele por toda a colaboração e quinta-feira estaremos novamente aqui né com uma mesa redonda outros convidados então espero vocês e não deixem aí de preencher o formulário para emissão certificado tá e esse essa palestra vai ficar gravada então quem tem colegas aí de trabalho que querem informações né acessem o canal do Youtube para poder tirar suas dúvidas e o chat também fica gravado então tem os forms ali para você preencher para receber informações ok nós colocamos um link para quem quiser receber informações sobre a abertura do processo seletivo né você pode preencher se você desejar receber maiores informações e acho que é isso terminamos o nosso primeiro dia muito obrigada pela presença de todos e até quinta-feira que vem obrigado e aí Tchau, tchau.